Ai meu Deus, quero sair só, caraca velho, socorro, beleza Vamos lá, direita, cima, cima de novo, será? Não, direita, cima e direita de novo Meu chapéu, vamos subir aqui, só pra ver, ah aqui é pra sair, beleza Vamos lá, então começa na direita, depois vai pra esquerda, começa na direita, depois sobe, depois desce Oh, então tá, direita, cima, desce, a gente chega em algum lugar Tem a menina psíquica aqui, vamos dar um pursuit Não tá arrancando tanto quanto eu queria que arrancasse não Vai, beleza Arrancamos, vamos aprender Meteor Smash Smash aliás né É um golpe muito forte de metal Que talvez a gente possa colocar, ó Um golpe que tira 185 de Accuracy Cara, Brick Break eu sinto que é bem interessante a gente ter, tá ligado? Mas eu vou botar no lugar de Brick Break Porque é um golpe de metal E eu acho que é interessante Vamos tapulele Não sei se a gente acertar pursuit nele, a gente... Não, não acerta ele, né Sike que também não bate muito Vamos mudar de Pokémon Acho que... Não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que um golpe de água ia arrancar bastante nele Não, não arrancou Nossa, deu... Deu Sing na gente Vamos lá, vamos ver se a gente derrota ele Mais um, mais um Waterfall Boa Derrotamos um tapulele Exato agora A gente podia mandar um ataque É, vamos continuar assim Waterfall Mais um Waterfall Beleza Conseguimos derrotar a Laura Então tá, a gente foi... Eita, nós voltamos tudo Cara, vou fazer o seguinte Vamos curar os nossos Pokémon Depois a gente volta aqui Rapidão, guys Vou fazer até um corte Beleza, guys Entrei aqui de novo na caverna Vamos lá A gente tinha ido como? Cima... Não, a gente tinha começado pela direita Direita Cima Baixo Direita Não Então bora Direita Cima Baixo Cima Ih, rapaz Tem uma Pokébola Um Galad Quem queria ser um Galad aqui, velho? Eu lembro que tinha alguém que queria ser um Galad Eu vou jogar o Trabal no seco, velho É, não vai dar A gente vai ter que mandar pelo menos um Paço a cada Pelo menos pra dar uma... Uma tranquilizada nesse Galad aqui Bag Ultra Ball Não tá ficando Fica Uh, balançou, mas não foi Nossa Ó, Fight, Sleep Powder Ultra Ball Ô, rapaz, tá quebrando os Ultra Ball tudo Dorme um pouquinho Por que você não dorme mais um pouquinho Pra gente poder te colocar no nosso time? Cara, eu tô com muito medo de bater nele e arrancar muito, tá ligado? Ficou Beleza Temos um Galad aqui agora Quem quiser ser o Galad, diga aí nos comentários, beleza? Ô, louco Um Raunter Raunter nível 50 Sea Incense Tá, beleza Vamos ter que voltar aqui Ai, meu Deus Quero sair só Caraca, velho Socorro Beleza Um monte de Pokémon ao mesmo tempo Sai da minha frente, mano Direita Cima Baixo 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 Esquerda Direita Cima Baixo Baixo Baixo? Não Eita, nóis Direita Cima Baixo Baixo Direita Baixo Ai, meu Deus do céu Direita Cima Baixo Baixo Direita Cima Não Direita Cima Baixo Baixo Direita Direita Esquerda Ai, meu Deus do céu Direita Cima Baixo Baixo Direita Esquerda Direita Cima Baixo Baixo Direita Esquerda Cima Ah, não Baixo Direita Nossa senhora Já me perdi, velho Ai Acho que eu achei Não sei o que eu fiz Não sei o que eu fiz O que você quer fazer comigo Eu não quero fazer nada, minha filha O que? Tá, tá bom Torra Cat ali Caraca Torra Cat Vamos mandar Ah, um Rock Slide, né? Deve arrancar um tanto bom do Torra Cat Mandar um Slash nele também Rock Slide Ah, desgraçado Usou um Full Hell Store ali no No menino Então Blaze Kick Blaze Kick é fatal, né, mano? Ah, eu estou tão feliz que isso Que isso aconteceu com você aqui Como é que é? Ah, eu estava ficando me entediado de andar Deixa eu Posso te Será que você pode me levar pra casa daqui? Tá, parece que a gente fez o que a gente devia ter feito, né? Obrigado Você pode ir agora O que? Por que que? Por que que? O que? Ah Eu te conheço de algum lugar Bom, isso não importa O que importa é que eu estou Ah Muito entediado Escute meu desejo Ah Eu Eu desejo um Pokémon que chama Aron Por favor, faça com que meu desejo Se Cara, eu acho que eu tenho algum Aron, velho Mas eu não sei se A gente tem mesmo que dar um Aron pra essa menina Por que que eu fiz essa quest toda, tá ligado? Será que foi com algum motivo? Bom, guys Estamos aqui na Ilha 6 agora Depois da gente se enrolar todo na Ilha 5 Eu acho que eu fiz tudo que eu tinha que fazer na Ilha 5 E cara, eu espero que agora a gente tente Que a gente encontre o que a gente precisa, né? Provavelmente a gente precisa da Safira E ah Encontrei até um carinha aqui Meio enjoado, né, mano? Ele tem uns Pokémons meio chatos Inclusive ele tem um Gengarzão Vamos atacar com o Blaze Kick primeiro ali E focar no Gengar aqui Dragon Breath já foi Blaze Kick a gente errou Tentar de novo o Blaze Kick E o Dragon Breath no Golem Beleza O Alakazan tá queimado O Alakazan acertou um Psychic ali na normal Que machucou bastante Opa, podia mandar a Aerial Ace em você Numa Shanta aqui E Dragon Breath no Alakazan Beleza Aerial Ace em você agora Conseguimos levar Nível 63 Maravilha Tá, vamos descer aqui Ih, rapaz Será que tem alguma coisa? Pineberry Não sei nem pra que que serve esse Pineberry Eu sei que no Pokémon de Pokémon Go, né? A gente pode usar Pineberry pra... Pra aumentar o número de doces que a gente consegue, né? Outro Mega Steelix Vamos usar um Blaze Kick aqui pra gente já levar ele de uma vez Uma Champ, Aerial Ace Mais um Aerial... Nossa! O que que ele fez? Que ele machucou a gente pra caramba Achava que a gente ia levar ele num Hit Kill Mas parece que ele tava com o nível um pouquinho mais alto que o nosso, né? Ah, um Squirtle! Que bonitinho! Tá Ah, parece que aqui a gente tem um Inicial, né? Bom, vamos... Vamos ver o que que a gente pode fazer Cara, tem como? Tem, claro que tem Claro que tem Claro que tem como Sunstone Beleza Conseguimos a Pedra do Sol Dá um Run aqui Provavelmente... Oh! Um Squirtle Shine! Mano, acho que se a gente jogar Ultra Ball no seco ele fica Ah, não ficou Não ficou Caraca, velho Como assim, mano? Nível 15 Ah, tá Então, guys, ó Squirtle Shine Quem quiser ser um Squirtle Shine Diga aí nos comentários, beleza? Ahn... Person Vamos continuar andando pra cá Nato Talvez eu use o Repelente Daqui a pouco Porque aqui tem muito mato Ó, Luxray Run Beleza Caraca Bizarro Esse... Abomas... Mega É um Mega Dragon Breath Eu sabia que iria levar Queria de gelo Mandar um Psychic Caraca, deu Sleep Vamos continuar atacando ele com o Psychic Mais um Psychic Conseguimos derrotar ele Beleza Bem mais fácil do que a gente pensava, né? A gente só precisa escolher um lado Empurra pra cá Full Restore Beleza Não era bem o que a gente procurava, né? Ahn... Vamos usar um Super Repel aqui Porque aí é bom que a gente não precisa de se preocupar tanto assim com... Eu acho que a gente não precisa de se preocupar tanto assim com o Psychic Um... Eu acho que a gente não precisa de se preocupar tanto assim com o Psychic